Pelo reverso da medalha passam os protagonistas do desporto português. Uns são consagrados, outros representam modalidades que poucos conhecem. Todos têm histórias para contar e vida para lá da prática desportiva. Conheça-os melhor no Reverso da Medalha. Entrevistas exclusivas Sport TV com Sérgio Sousa. Esta semana, Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting. Sérgio Sousa